Fala torcedor corinthiano, trazendo mais notícias do Timão aqui no canal, Corinthians que vai enfrentar o Fortaleza na noite desta terça-feira, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. É importante destacar que o Corinthians pode colocar um time alternativo, já que tem um jogo decisivo no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, onde vai jogar com o Atlético Goianiense em algumas escalações. O Rodrigo Garro vai para o jogo, em outras não. E aí torcedor, você acha que o Rodrigo Garro deveria ser titular do Corinthians neste jogo contra o Fortaleza? Ou deve ser poupado para o jogo principal do Campeonato Brasileiro no sábado? Comente aí. Vamos trazer aqui algumas informações a respeito do Corinthians, que é um dos times que mais jogou minutos de acréscimo no Campeonato Brasileiro, e é um dado interessante. Diversos temas são frequentemente discutidos entre a imprensa, dirigentes de clubes e torcedores de futebol. Apesar do Corinthians estar em má fase no Campeonato Brasileiro, ele ainda está nas três competições e nas duas Copas ainda tem chance de títulos. E aí torcedor, na sua opinião, o Corinthians é mais fácil conquistar a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil? Apesar de ter sido eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos, o Corinthians permanece ativo nas três competições, o Campeonato Paulista é difícil, né? Porque se você ganha, ele não é parâmetro para ver se você está bem, mas se você perde, a sua perspectiva para o Campeonato Brasileiro cai lá embaixo. Além do Campeonato Brasileiro, o clube está na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas de final da Sul-Americana, onde vai encarar o Fortaleza hoje à noite lá na Arena Castelão. Até o momento, a equipe já disputou 54 jogos oficiais na temporada, contudo, esse número esconde outro fator que agrava ainda mais o desgaste do elenco, a quantidade de minutos adicionais concedidos durante esses jogos. É uma coisa que a gente não pensa muito, porque antigamente os jogos tinham 3, 4 minutos de acréscimo, né? E hoje em dia 10, 12 é o normal. De acordo com o levantamento, considerando as partidas das equipes da Série A nessa temporada, o Corinthians é um dos times que mais jogou, além dos 90 minutos regulamentários ao todo. Foram 564 minutos de acréscimos, o que coloca o clube em segundo lugar no ranking, atrás apenas do Fortaleza, que acumulou 574 minutos extras. Se você for levar em consideração que um jogo tem 90 minutos, o Corinthians jogou 564 minutos, olha quantos jogos dá a mais. E aí, torcedor, você já tinha reparado de quanto acréscimos o Corinthians jogou a mais no campeonato? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.